Estação Terminal Francisco Morato Acesso ao trem com destino à estação Luz, desembarque pelo lado direito do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Botujuru Desembarque pelo lado esquerdo do trem A CPTM informa Evite acidentes Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas Estação Campo Limpo Paulista Desembarque pelo lado esquerdo do trem Estação Várzea Paulista Desembarque pelo lado esquerdo do trem A CPTM informa Evite acidentes Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas Estação Terminal Jundiaí Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma A pacote A prot Legislativa Desembarque pelo lado esquerdo do trem Apoilan Aproilan Apro стан Aproilan Apenas Apro Android Aproilan Apro нож